Neste calorão nada melhor do que um mergulho, mas nada de praia. A galera aqui curte água doce. Lagoa de Cima é um dos lugares mais frequentados em campos no norte do estado do Rio. Esta família fechou uma pousada para se divertir no final de semana. A gente sempre busca juntar família para estar junto, fugir do estresse do dia a dia da cidade. Então já desde novembro a gente estava querendo alugar um lugar para juntar toda a família e escolhemos a Lagoa de Cima. A gente vem, mas nunca ficamos em uma casa. Vem para ir, como moramos perto, viemos e vamos embora no mesmo dia. São 21 pessoas. Enquanto uns estão na água, outros tomam café e tem gente até que aproveitou a fresca para tomar um drink. Desciane conta que eles costumam vir sempre para a localidade. É muito bom porque é calmo, tranquilo, a Lagoa sempre é familiar. E tem muita gente também que vem, os meus familiares que vêm de Cabo Frio, bus vêm de longe, porque gostam daqui de Lagoa de Cima. E o ano inteiro a gente está curtindo aqui. É no verão que aumenta o movimento em Lagoa de Cima. E este ponto turístico fica a apenas 28 quilômetros do centro de campos. Por ser tão próximo, recebe visitantes durante todo o ano. E quem gosta de praticar atividade física, ainda consegue fazer este percurso de bike. A Lagoa de Cima hoje, ela vive do turismo, entendeu? Aqui a gente tem em torno de 19 a 20 bares, mais ou menos, entendeu? Então, as famílias hoje, elas dependem muito disso daqui, entendeu? Chega esse período, eu tenho em torno de 5, 6 funcionários que trabalham comigo, sem contar as pessoas indiretas, entendeu? Aí já tem outros bares de outros amigos também, são os bares de maior porte, que acabam empregando em torno de 15 a 20 pessoas. E tem sempre aquele prato que não pode sair do cardápio, né? Conta pra gente, Joilson. O filézinho de traíra é o mais procurado, né? Em segundo vem um filézinho de tilápia, caçãozinho, mas o filézinho de traíra é o pessoal mais procura esse. E a criançada se diverte, na faixa de areia e na água. Este ano, a família de Tiele resolveu que a temporada não seria na praia, e sim curtindo a Lagoa. A gente fica na cidade, vem pra cá, mas eu gosto muito daqui por causa da calmaria, né? O barzinho é muito aconchegante, tem boas comidas, então a gente vem pra cá com a família, eu vou pra cidade às vezes trabalhar e eles ficam aí, se divertindo, mas aqui é muito bom. Com o nível da Lagoa de Cima diminuindo, a faixa de areia fica bem maior. A expectativa é que nos próximos finais de semana, as vendas fiquem mais aquecidas e a Lagoa receba mais turistas. Para quem ainda não conhece este paraíso campista, fica a dica. Muitas vezes a gente busca, procura lugares longe da nossa cidade e não damos valor às belezas que nós temos aqui na nossa cidade. Então eu recomendo pra qualquer um aqui, Lagoa de Cima, pra poder estar curtindo com a família.